Senhores, jogo grátis, né? É isso que o povo gosta, e se for um jogo de qualidade, muito bom, diga-se de passagem, né? Se for um jogo que ninguém dava nada por ele e acabou surpreendendo todo mundo, aí melhor ainda. Eu quero falar com vocês aqui hoje sobre o novo FPS Free-to-Play da Ubisoft, que por incrível que pareça acabou criando bastante expectativa aí depois do primeiro beta que foi lá no ano passado. Vamos lá falar sobre ele. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, e hoje é dia de falar com vocês aqui sobre X-Defined, beleza? Tem novidades aí sobre o jogo, e eu vou trazer absolutamente tudo aqui pra vocês. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Pra comprar é super simples. O link tá aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 pra economizar ainda mais, ok? Quem quer rir, tem que fazer rir. Guerreiros, do nada, né? Absolutamente do nada, a Ubisoft soltou aí um post avisando que X-Defined vai ter mais um teste de servidor entre os dias 19 e 21 de abril pra todas as plataformas aí da geração atual, ok, pessoal? PS4 e Xbox One, infelizmente, já era. Verdade é essa. Eu sei que muita gente ainda tem essas plataformas, ainda joga nelas, ainda compra vários jogos e tem muita coisa boa pra jogar ainda nessas plataformas, mas em algum momento isso teria que acontecer, né? Os jogos, eles não estão mais saindo, pelo menos os AAA, eles não estão mais saindo pras plataformas antigas. E isso é uma coisa relativamente normal, a gente precisa mesmo que os jogos, eles olhem pra frente, né? Senão, a nova geração nunca vai engatar, de fato, se continuar saindo sempre pra geração antiga. Eu nem ia fazer vídeo sobre esse jogo, sobre esse teste, né, na verdade, mas eu vi muita gente comentando nos vídeos aqui sobre ele e, sinceramente, eu fico feliz em ver que os guerreiros estão tão animados aí por um novo jogo da Ubisoft, principalmente sendo um free-to-play, depois daquela polêmica toda envolvendo o preço do Star Wars Outlaws, vocês devem ter visto aí, tem uma das versões do Outlaws que tá custando, sei lá, 600 reais, uma coisa assim, 650, eu não sei. Vou colocar na tela aí pra vocês verem, realmente não tô lembrando agora de cabeça, não, mas tava bem caro. Mas, enfim, vamos voltar a falar aqui sobre o X-Defined. E é um jogo que eu torço bastante pelo sucesso dele, sabe? E, sinceramente, o pessoal que era fã aí dos codes antigos, com certeza vão gostar muito desse jogo. Ou seja, tem muita gente que aguarda aí por um jogo como esse. O X-Defined, ele é um jogo simples, né, mas ele é competente na proposta dele. Ele é um fast-paced de arena, um jogo bem frenético, mas ele tem uma gameplay bem honesta também, baseada na trocação mesmo, um team-play bem arrumado. Não precisa de muita coisa pra agradar o público. As desenvolvedoras precisam entender isso. Basta fazer bem feito. Você quer fazer um jogo do que quer que seja, faça esse jogo bem feito. E a comunidade, com certeza, vai gostar. Pelo menos quem curte esse estilo de jogo, provavelmente, deve gostar. Não é um jogo exatamente pra mim. Como vocês sabem, eu tenho cinetose. E aí, jogar jogos frenéticos, assim, pra mim, realmente é bem complicado. Mas eu admito que é um jogo que vai, sim, agradar a muita gente, ok? E aí, tem uma coisa aqui que eu queria comentar com vocês, que é em relação a um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, falando sobre a forma como a Ubisoft tem desenvolvido os novos jogos dela, né? E lá eu dizia que a Ubisoft de hoje, ela é diferente da Ubisoft de alguns anos atrás. A Ubisoft que reciclava tudo, que produzia jogos como se fossem pastéis, né? A verdade é essa. As coisas mudaram, ok? Tenham ciência de que as coisas realmente mudaram. Hoje eles dão mais tempo pros desenvolvedores trabalharem. Perceba que os jogos da Ubisoft, eles estão demorando mais tempo pra sair. Esse X-Defined, por exemplo, se fosse a Ubisoft do passado, entre aspas, que estivesse no comando aí desse jogo, com certeza eles já teriam lançado. Não tenho dúvida disso. Eu tenho a mais absoluta certeza que eles teriam lançado isso já o ano passado, todo cagado mesmo, com problemas e tal. E depois eles iam tentando corrigir. Eles fizeram isso com vários jogos. Mas hoje não. Hoje os caras, eles preferem mesmo polir um pouco mais, dar um pouco mais de tempo pro desenvolvimento. E aí entregar, sim, uma experiência um pouco melhor já no lançamento, que é uma coisa também muito importante, né? Muito melhor que esse negócio de soltar o jogo pra todo mundo jogar e tal e ver que o jogo tá quebrado nisso, faltando um monte de coisa e consertando com o passar do tempo. Ninguém quer isso, né? As pessoas querem os jogos não assim na melhor performance possível já no lançamento, que a gente sabe que sempre tem um problema ou outro e que depois vai ser corrigido. Mas que ele pelo menos seja jogável no lançamento, sabe? Que é uma coisa que muitas vezes os jogos da Ubisoft não conseguem entregar. Nem isso consegue entregar. O The Division Heartland é um outro exemplo de um outro jogo que com certeza eles já teriam lançado se fosse aquela UB de antigamente, né? Se eles trabalhassem como antigamente. Só que hoje, como eu disse, eles preferem polir mais os jogos. E outra coisa. E isso não é nem porque eles são bonzinhos, né? Isso se deve principalmente ao fato de que eles perceberam que aquela fórmula antiga de sempre, de fazer o mesmo formato de jogo, não tava colando mais, ok? E aí, todo jogo era praticamente a mesma coisa, as mesmas mecânicas. Só mudava o mapa. E aí, os personagens, a forma como eles jogavam, a forma como a gente interagia com o mapa, era tudo sempre a mesma coisa, né? Todo jogo tinha sempre algo pra fazer o reconhecimento, como o drone de Watch Dogs. O Ghost Recon também tinha, né? Tinha a águia na Assassin's Creed. O sistema de progressão também era muito parecido entre todos os jogos. O esquema de missões era muito parecido entre todos. Então, assim, chegou uma hora que o pessoal encheu o saco. Ia acontecer isso mais cedo ou mais tarde. E as pessoas começaram a perceber que não valia mais a pena pagar por aquela repetição toda. Felizmente, eles decidiram mudar o formato, entregar coisas mais personalizadas pra cada franquia. Isso é importante. Foi uma decisão que eu, particularmente, gostei bastante. Eu acho que é o caminho certo aí pras franquias da Ubisoft. E eu torço muito pra que eles voltem um dia aí a ser o que um dia eles já foram, né? A Ubisoft tem várias franquias que eu gosto bastante, como Dead Vision, como Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six. E, lógico, que eu gostaria que todas elas estivessem em alto nível pra que a gente voltasse a jogar, beleza? Comenta aí embaixo se vocês vão jogar X-Defined. Se já jogaram, o que é que acharam do jogo e tudo, comenta aí, vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.